Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo na área e hoje a gente vai levar em consideração não exatamente uma dúvida, mas um apontamento feito no vídeo de flacidez das coxas da Bárbara Frackleit, eu espero que eu tenha pronunciado correto, em que ela nesse vídeo colocou a seguinte observação, já fiz cânula, só piorou o resultado, paguei caro sem sucesso, não indico cânula para ninguém. Bem, a percepção dela é muito curiosa, porque a Bárbara atrela o sucesso do tratamento, a escolha que esse ou essa profissional fez de administrar um bioestimulador de colágeno, quer fosse por agulha, quer fosse por microcânula e no caso específico dela com a microcânula, que ela diz então ter sido responsável pelo insucesso. Eu tenho certeza absoluta que a responsabilidade não é da microcânula, a responsabilidade vai passar pela dose desse bioestimulador, das variáveis que compõem a indicação técnica e formal desse bioestimulador e não tem por de onde não começar que não, lembrando e reforçando o conhecimento científico por parte desse ou dessa profissional e o desenvolvimento das suas habilidades práticas, especialmente no que se refere à administração dos bioestimuladores de colágeno, quer sejam eles à base de ácido poliolilático, quer sejam eles à base de hidroxiapatita de cálcio, com inúmeros vídeos já ao longo desses quatro anos de canal, para complementar essa nossa discussão que eu acho muito rica e eu só tenho a agradecer. Mas por que eu estou sendo muito enfático em ousar a dizer, com certeza absoluta, que a responsabilidade não é da microcânula? Por quê? Quando você conhece o bioestimulador de colágeno, a dose correta para aquele indivíduo, os dados específicos relacionados à diluição e o plano de administração no organismo, quer seja com agulha, quer seja com microcânula, o plano é o mesmo. Eu quero que vocês pausem exatamente como eu fiz para parar para pensar. Seria, então, a microcânula responsável? É óbvio que não. O insucesso se deveu muito provavelmente, se não certamente, a uma dose mal calculada. A gente, em geral, diz que dificilmente um paciente não verá os benefícios do bioestímulo do colágeno, a não ser que ele ou ela ainda esteja subtratada. Espero que com os vídeos complementares do canal, que falam sobre o Sculptra, que falam sobre o Radiesse, que falam sobre o Eleva, o Diamond, enfim, as principais marcas no mercado, de bioestimuladores de colágeno, agora mais recentemente, do Harmonicar, que é uma associação muito feliz do ácido hialurônico com a hidroxapatita de cálcio. Enfim, eu fico muito orgulhoso e muito grato de nós já termos bastante conteúdo no canal, que complementa e quero aproveitar a oportunidade para quem estiver afim de fazê-lo. No próprio buscador do canal, ou fora dele, numa pesquisa como, num buscador como o Google, por exemplo, que eu penso que seja o mais universal de todos, a gente coloque lá Radiesse, Dr. Leonardo, bioestimulador de colágeno, Dr. Leonardo, Dr. Leonardo de Deus colágeno, vocês vão chegar aos vídeos e aos conteúdos do interesse de vocês, tá certo? Não era uma dúvida, era um apontamento, mas eu preciso aproveitar a oportunidade do enriquecimento, da apresentação desse conteúdo, para sim corrigi-lo no que diz respeito especialmente à percepção do papel da microcânula na administração das drogas, entendamos assim, tá? Então, mais uma vez, para a gente fechar essa conversa com um ponto final, não é responsabilidade da microcânula, que seja do profissional ou da profissional, que seja da diluição do produto, que seja da quantidade desejada, da área tratada e do plano administrado, mas não da microcânula não. Com agulha, com tudo isso errado, a gente poderia ter insucessos também. Beijo, juízo com a pele e até semana que vem!